Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou aqui com um convidado especial Meu irmãozinho que hoje tá longe pra cacete, mano, meu Deus do céu Eu vou visitar ele logo mais, o Gustavo E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pra vocês que me conhecem, eu sou o Gustavo E hoje a gente vai mostrar aqui dois decks pra vocês aí Estarem se preparando pro desafio das 20 vitórias São decks totalmente diferentes do desafio das 9 vitórias Mas isso a gente buscou tentar trazer essa diferença Porque, cara, vai estar todo mundo provavelmente usando esses decks A gente tá querendo mostrar coisa diferente aqui, não é mesmo? É isso mesmo, já que a galera vai usar provavelmente os mesmos decks A gente tenta buscar um deck diferente, o Gustavo tem dois decks hoje pra mostrar pra gente, né Gustavo? É isso aí, você tem que botar o pau na mesa e mostrar pro que você vê, cara É isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos Eu podia falar isso Podia, podia Então, tá bom Então, galera, vamos lá São decks de cabana, primeiramente O primeiro é esse de P.E.K.K.A. com cabana de Goblins Ele é muito bom, tá? Inclusive E o outro é um de cabana com Arquimágico Pois é, um deck totalmente doido, mas que funciona bem pra caramba, tá? É isso aí Vamos lá, então, pode puxar Eu já tô aqui no celular Eu vou acompanhar a partida por aqui Ele tá longe pra caramba, né? Então, hoje vai ser assim Ele puxa lá, eu acompanho por aqui e vou comentando aqui com vocês Já puxou, né? Vamos que vamos Tá rolando já Vamos lá, a gente tá um avião de 8 horas de distância Mas tudo bem, né? Essa parte a gente deixa de lado Seguinte, Bruno Esse deck aqui, ele tem duas alternativas de você atacar É forçar com o mineiro, forçar com o cabana E fazer o Arquimágico bater na torre Essas são as coisas que você precisa saber E você também tem aí o... O... como que chama? A Horda de Servos pra tá atacando bastante aí seus inimigos Tá, vamos lá Eu vou deixar esse Mega Servo bater Porque eu já coloquei o Veneno lá na frente Então, sei lá, às vezes o cara tá com um deck de alíquota de batalha Com Bird Span Não vale muito a pena O Veneno vai ajudar bastante você ali também Isso Igualou os dois lados, não é mesmo? Isso aí tá empatado Então, a gente precisa primeiro descobrir o que o cara tem O cara tá com um deck de golem Então, a gente já vê aí que a nossa situação Tá um pouco complicada Mas que dá pra gente segurar Não tranquilamente, mas dá pra segurar, entendeu? É isso aí, ó Olha, agora se tivesse o Mineirinho lá na frente Exatamente, né? Mas tudo bem, eu coloquei o Mineiro Foi um pouco atrasado Deu bom, deu ótimo Suficiente pra quase levar a torre Então, o negócio é o seguinte Uma dica pra caso você pegue um deck de golem Tanto no desafio, tanto fora do desafio Se você força com muito elixir de um lado Você meio que força com que o cara faça uma defesa É que foi exatamente o que eu busquei fazer Então aí eu consegui dar mais dano na torre dele Do que ele conseguiu dar na minha Foi quase a mesma coisa Mas no final Foi uma defesa e foi um ataque Às vezes a melhor estratégia pra atacar É defender Agora você já sabe que ele tem gole O que ele tem na mão Dá pra você já começar a controlar, né? Uhum E olha ali O Arqueiro Mágico Ele dá pouco dano Mas, periodicamente, cara Dá um dano legal E aí eu deixei a cabana Isso Eu meio que abandonei minha cabana lá Enquanto os goblins vão conseguir tirar a torre lá do cara E aí agora eu preciso defender esse combo de golem E esse deck ele é bom defensivamente, Bruno Porque você tem bastante elemento tipo A cabana vai atrair o golem Você coloca o cavaleiro pra tá tankando A Horda de Servos ataca pra caramba E também tem o Arqueiro Mágico Isso Olha aqui, agora eu vou colocar aqui A Horda de Servos Vai tirar tudo que tem atrás A não ser que ele coloque, né? Isso tudo que ele colocou E eu vou colocar outra fornalha aqui Porque é o que dava pra fazer E tudo bem É, o lenhador traiu você Foi lá direto pra torre Pois é Eu realmente pensei que eu ia conseguir tirar esse lenhador Só que agora tem um problema Eu já perdi uma torre E a gente tá com o cara vindo com golem novamente Então a gente precisa fazer essa defesa E também precisa atacar ao mesmo tempo Eu vou colocar o Arqueiro Mágico aqui Pra tá pegando essa Bruxa Sombria A gente tira um pouquinho da vida dela Aí é bom porque ele vai pegando tudo que tá na linha, né? Que tá vindo ali atrás Isso Veneno também, cara Muito bom pra defender golem Esse cara colocou Já meio que esperava isso, tá? E a bandida chegou na minha toa Mas tudo bem O bom é que assim Isso A cabana ela segura o golem E... Às vezes é meio complicado Você fazer uma defesa muito sólida Eu prefiro a cabana de goblins Pra tá fazendo geralmente E agora é onde eu vou começar a forçar Porque o cara desceu o golem lá na frente Ele não tem coletor de elixir E digamos que é a minha única chance De conseguir levar esse jogo Boa Então vamos lá, né? Pelo menos eu tô forçando esse cara A colocar bastante elixir em campo O Arqueiro Mágico Incrivelmente Ele deu muito... O Arqueiro Mágico que deu de dano, cara Cara, o legal dele é o seguinte Você força muito seu adversário A tá gastando as coisas, entendeu? Sim, sim E se ele foca na torre Meio que seja sem querer Ele dá muito dano de qualquer jeito E geralmente vai ser sem querer mesmo Que ele vai focar na torre E esse lenhador sempre me traindo, né? Lenhador sempre me traindo, né? Caramba, que... Filha da mãe Que bicho chata Vai, vamos puxar o golem pro outro lado aqui Isso, boa E aí a gente vai lá na frente E a gente força com O nosso combo de... Meu Deus do céu Que bandida Vaga Nossa, cara A bandida ali Eu não vi Eu juro Eu juro que eu não vi a bandida Vou colocar outro Arqueiro Mágico Vou proteger aqui essa torre E aí eu vou finalizar com... Vou tentar finalizar com o Mineiro e Horda de Servos lá em cima, né? Mas a nossa situação aqui não é fácil, tá? Já vou... Já vou dizendo É, tem que ser uma defesa bem sólida ali, hein? Olha, já mudou até Ele tá defendendo agora O cara já tá defendendo Sim, ele tá na desvantagem de Lixir Então assim Os Arqueiros Mágicos Tão fazendo um bom trabalho Esse golem dele aí Foi meio suicida Olha o Arqueiro Mágico tá fazendo Olha a bandida ali passando Bandida, bandida Não vai chegar, filha Travou a bandida Hoje não Agora é o contra-ataque, hein, Gustavo Hoje não Isso, vamos lá Bruno, tem dois Arqueiros Mágicos Esse cara não tá conseguindo dar conta deles Nossa, olha isso, cara Que absurdo Eu vou colocar um terceiro aqui Já foi E beleza Não é muito desse jeito que esse deck funciona Mas funciona, ó Que partida é essa, Gustavo? Pelo amor de Deus Foi bizarro Foi bizarro Você ganhou do YouTuber Você viu que ganhou do YouTuber aí É bom que ele já aproveita e faz a divulgação do cara É, é verdade Mandou bem Vocês viram ali uma vitória do Gustavo Com esse deck Com a nova carta Com o Arqueiro Mágico Que é muito bacana, né, Gustavo? Tá muito forte Não foi a vitória mais bonita do mundo Mas funcionou, entendeu? Não, mas segurou muito bem E contra-atacou na hora certa Isso Teve alguns erros ali Eu diria pra vocês que É... Toma cuidado com bandida Porque tem muita gente usando Presta atenção Porque teve uma hora que eu tava falando aqui Eu nem vi E aí você vai puxar outra partida aí, né? Já puxou ali Vamos lá, Bruno Exatamente Vamos lá, já tô aqui, ó Seguinte, esse daqui é um deck de Gol com... Pega o cabana Ó, uma dica É... Esse deck aqui Ele tem bastante carta Que ele tem custo baixo Então você tem que saber A hora certa de usar Você não vai usar Mago Elétrico pra ciclar deck Ele é basicamente defensivo Então ele vai servir muito Pra tá segurando esse Príncipe das Trevas E eu vou também Meu Deus do céu Deu uma bugadinha Eu vou tá usando a bandida aqui Que vai afirar Com Mago Elétrico Muito bem, né? Isso... Eu queria proteger esse Mago Elétrico Mas não vai dar, não Porque o seguinte Não consegue nem chegar No Mago quase, cara É um absurdo, né? Isso Eu tava pensando em, tipo Colocar a P.E.K.K.A. Mas a P.E.K.A. Não ia ter tempo De passar na frente dele O que pra mim Ia ser um... Ó, o cara foi ligeiro Colocou do outro lado Não jogou golem já Mas agora você puxa ele pro meio, né? Isso Isso, eu tenho que tentar Segurar esse gigante Sem gastar muito elixir E se ele tiver zap Não vai ser legal, tá ligado? Mas eu acho que vai dar Pra segurar legal aqui Três goblinzinhos Seguramos o gigante Seguramos o gigante Ah, eles vão usar Na hora final ali, né? É, mas não teve tanto problema Porque eu segurei um gigante É, eu gastei 5 de elixir Pra segurar 5 de elixir Então tá tudo bem É, foi, foi Vai, coloca ali Ó, a bandida agora vai dar conta aí Do... Da mosqueteira E vai dar um contra-ataque ali Nossa, quase Quase, hein? É, esse é aquele famoso deck De duplo príncipe Com mago elétrico Ele tá muito bom pra esse meta O do cara, né? É, vocês vão provavelmente Pegar muita gente Usando esse tipo de deck No desafio Então é bom que eu já Me ensino vocês A estarem segurando Um pouco esse deck Você vai guardar a peca Mais pro príncipe De 5 de elixir E também pro gigante Porque É, a peca é uma tropa pesada Geralmente quando você baixar a peca Isso A galera geralmente Vai tentar fazer combo Do outro lado Então vamos lá Esse deck eu jogo melhor que o outro Tá, então eu consigo passar melhor Pra vocês Desculpa Vai, vamos lá Vamos lá Provavelmente ele abaixa um príncipe Ou não Se ele baixar eu coloco a peca na frente A banana vai atrapalhar muito Eu vou mostrar minha Então ele já tá meio preparado Já tentando Se livrar dela Isso Eu coloquei o veneno aí Porque veneno consegue Counterar Uma mosqueteira inteira Tá ligado? Sim, sim Então vamos lá Descinho Opa Bonito Agora é a hora da peca Agora sim Eu vou ter É, agora é uma boa hora Pra tá baixando a peca E aí ele põe o gigante do outro lado Tem que ter Como a gente já sabia Tem que ter a cabaninha lá Agora ele veio com Ah, o Mega Servo Vai direto na torre Se deixar Espertão Isso, não Mas eu vou deixar não, né Tem que colocar o mago elétrico aqui Pra tá segurando Vai dar conta, né E ele vai E aí agora você Dá o zap no meu mago elétrico E eu vou jatar aqui Boa A gente vai mudar o lado do ataque Porque a gente conseguiu Dar mais dano lá Na outra torre do cara E a gente meio que Também vai forçar o cara A mudar o lado Dos pushes de gigante dele Sim, sim Porque, seguinte É, a gente vai começar Meio que apontar a cabana Pro outro lado Então o gigante Já não vai conseguir passar Ele vai ter que meio que Trocar totalmente A estratégia dele Isso E aí a bandida Olha só O estrago que ela faz Ela é muito boa Pra defender Com esse monte de tropa Pequenininha Cara, esse deck Senhor é muito chato Sim, por isso que ele funciona É, então, exatamente Uma boa dica Pra vocês aí Que vão jogar O desafio de 20 vitórias Olha Quem sabe aí Você se adapta bem Como o Gustavo Tá ensinando aí pra gente Sim, esse deck Também E o ponto positivo dele É que é o seguinte Muitos dos decks Que vocês vão pegar Vocês não vão conseguir Sei lá Às vezes Você pega um deck Muito counter E você não quer Meio que se arriscar muito Então você simplesmente Joga pra conseguir um empate Cara, ele vai dando dano aos poucos E vai derrubando E quando você vai ver Já derrubou, né? Sim, esse deck é um inferno Olha isso aí Olha isso, cara Que absurdo O cara começou O cara deve ter falado Ah, esse aqui eu vou conseguir levar E aí daqui a pouco Ele começou a ser travado De uma forma E não conseguiu mais passar Da meio da área dele ali Não passa, né? Isso E aí, velho Tipo, mineiro com veneno Você usa mais o dobro de lixir Porque, olha ali O cara Você Fica com uma desvantagemzinha Vai, fi A bichinha some Olha ali Vou colocar ali a bandida Muito bem E o legal também É que o Belo deck O dash da bandida Não Tipo, não Acaba nem sendo afetado Ali pelos príncipes Então agora é só Eu dar mais uma ciclada de veneno Eu levo a torre lá do cara Vou colocar O mineiro ali no lugar que Bacana que você sempre tem uma carta Para travar o que o cara está vindo Então, sem chance Já levou Sim, a peca Sim, muito bom, né? Muito bom, cara Eu gosto desse deck Por causa disso Você pode Você batalha com empate Mas você também pode batalhar pela vitória E aí você fica forçando Mineiro, veneno Cabana Peca para defender E é isso aí Muito bom, cara Gostei mesmo do deck Acho que a galera já conseguiu Pegar um pouquinho da ideia De como funciona Gustavo veio trazer aqui hoje no canal Bruno Clash Dois decks Para vocês poderem testar aí Quem sabe a rapaziada fecha Se alguém fechar o desafio com esse deck Vem aqui e comenta Que a gente quer saber, né, Gustavo? Vai lá no Twitter Menciona eu e o Gustavo E fala que você está usando o deck Para tentar fechar os 20 vitórias Valeu, Gustavo Obrigadão aí A galera com certeza vai usar, mano É isso aí, Brunão Eu também trouxe mais decks lá no meu canal Estou trazendo o deck, tipo Quase todo dia Então dá uma passada lá Conteúdo extremamente voltado para o competitivo Uma coisa desse deck Não usa a P.E.K.K.A. para ataque Só bota a P.E.K.K.A. em campo Quando você for usar ela para defesa Beleza? Porque só assim você vai conseguir Ter uma vantagem de elixir E evitar com que seu oponente Crie aí um combo muito forte Pelo outro lado Que acabe te pegando de surpresa Mas é basicamente isso É isso aí Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo Muito obrigado, Gustavo Valeu pela participação aí Pela dica Rapaziada, curtiu certeza Passa lá no meu canal, galera O link está aí na descrição Eu estou trazendo vlogs dos Estados Unidos E também vídeo de Clash Royale Eu vou ficando por aqui Falou Valeu, rapaziada Tamo junto Um abraço Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho